Olá, Cassiano Bittencourt pelo Visão do Estrategista. Hoje para comentar, como dito na live de ontem, o IPO da LAV, a operação ali que é da família Horn e em parte da Cirela. Depois a gente entra aí na divisão exata de como é que funciona o organograma. De qualquer forma, a faixa indicativa aparece aí na tela para vocês. Acho que é importante sempre colocar entre 11 e 14,50. O montante que deve ser captado ali no preço médio entre 1,14 bi. Aproximadamente 1,14 bi, então o volume é considerável. A empresa é uma construtora e incorporadora. Atua ali desde 2016, então uma operação consideravelmente incipiente. Tem uma explicação ali do histórico, do MEC, grupo e bababá, não sei o quê, mas acho que não é relevante aqui para essa análise especificamente. Os empreendimentos dela estão aí na tela. Para quem quiser pausar, dar uma olhada, avaliar, ver ali como é que funciona a operação. O foco principal é em média e alta renda, 100% localizado em São Paulo, as operações. E como eu disse, a participação da Cirela e da família Horn. Mostra aí na tela como é que funciona o organograma nesse momento e a gente passa para uma nova composição disso, uma vez que tiver ali o free float. Então a gente já vê aí na tela também com a possibilidade aí do pós-oferta, sendo levada a cabo o IPO da LAVI ou LAVI, não sei exatamente como é que se pronuncia. Eu não vejo a oferta propriamente como problemática pela questão de destinação dos recursos que a gente consegue ver na tela. A empresa parece genuinamente estar buscando caixa para a expansão do Land Bank, do banco de terrenos, dos terrenos que eles têm ali para poder fazer novas construções. E eu acho particularmente que seria mais vantajoso e mais inteligente fazer isso através de alavancagem, uma vez que a gente tem um baixo custo de carregamento da dívida nesse momento no mercado nacional. A gente tem um juros bem baixo, uma capacidade de tomar recurso longo prazo consideravelmente tranquilo, especialmente se você tiver o backup da Cirela por trás de você em conjunto nessa operação, que tem um track record considerável, que tem um histórico de operação considerável. E a empresa é pouco alavancada com a dívida líquida sobre patrimônio líquido só para ter uma noção no primeiro semestre, finalzinho de primeiro semestre de 2020 em 5,25%. Então teria espaço ali para alavancar sem um grande problema, não veria como problemática. Acho que é melhor do que conseguir sócio nesse momento, mas cada um, cada um. Diluição não parece agressiva ali na faixa dos 45%, então não é propriamente uma operação que eu vejo como arquitetada ali de uma forma negativa e tal. Só por outras questões, não acho que é a mais interessante do mundo. A operação é muito boa, a gente vê ali o VSO, o Venda sobre Oferta, a velocidade de venda forte. A pandemia afeta os números de 2020, mas é pontual e não preocupante. Mais do que isso, margem líquida forte e evoluindo paulatinamente, de forma bem interessante, especialmente com uma operação que começou tão cedo, tão recentemente. A margem ebítida no mesmo movimento de crescimento consistente e forte. Eu não vejo como válido aqueles índices de preço do ativo, preço sobre lucro e por aí vai, porque a operação é muito de nicho, é muito voltada para um setor, para um segmento só numa cidade só. Não tem provavelmente um track record, então não sei muito bem o quanto ela consegue de fato manter isso daqui a longo prazo. Acredito que não teria problema, mas não acho que é tão válido assim, acho que perde um pouco a comparabilidade. Minha questão com a operação é que eu não acho que é uma boa estratégia para um portfólio centralizar investimento numa operação de nicho, que é esse daqui, alta renda, média alta renda de uma cidade específica, o público-alvo específico. A gente tem ali, especialmente a própria Cirela, demonstrando os ganhos de ter uma operação diversificada. Nesse primeiro semestre de 2020, a gente vê a Cirela se beneficiar bastante das operações que eles têm em conjunto ali no Minha Casa Minha Vida. Então, assim, mostra o quanto ter uma operação diversificada ajuda você em um outro momento. Pode ser que a Lavi não tenha sofrido muito nesse primeiro momento, mas eventualmente pode ser que afete ela justamente a operação de nicho que ela tem. E acho também que a operação ter ali um pequeno track record, estar operando só desde 2006, acaba, mesmo tendo a família Horn por trás, mesmo tendo a Cirela como sócio, acaba ali prejudicando um pouquinho a capacidade de avaliação da operação disso daqui num longo prazo, passando de fato por uma crise ou algo do gênero, para ver como é que ela reagiria. Então, acho que essa é a questão. Eu prefiro, particularmente, estar comprado em Cirela e ter participação nesse ativo, que é justamente a minha posição hoje em dia. Eu tenho uma participação em Cirela e aí acabo aproveitando do como evolui esse ativo através de participação numa outra empresa. Eu acho mais tranquilo, tenho uma operação diversificada, acho mais interessante para o meu portfólio como um todo. Então, basicamente, é isso. Eu não tenho interesse porque eu tenho a opção de estar comprado nela, através da Cirela, como veículo e ali ter um portfólio mais diversificado de tipos de empreendimento. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim. É só entrar lá, falar comigo, sempre responde direct message sem nenhum problema. E vale lembrar que quem aprende a pensar boa, se opera com um mero detalhe. Até a próxima análise.